Música 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 Gente, olha que legal, posso mostrar os seus amigos, Júlia? Gente, ele abre a boca assim, ó Olha, eu estou com ela, com ela Música 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 Gente, olha que legal, posso mostrar os seus amigos, Júlia? Gente, ele abre a boca assim, ó Oi, eu estou com ela, com ela Música 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 Gente, olha que legal, posso mostrar os seus amigos, Júlia? Gente, ele abre a boca assim, ó Oi, eu estou com ela Música 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 Amém, 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 amém. Amém.